Quando eu falo do Rio de Janeiro, eu estou dizendo o seguinte, a gente precisa decidir qual é o Rio de Janeiro que a gente quer. E aí eu estou falando do Brasil. Se a gente quer um Brasil, se a gente quer um Rio de Janeiro, que novas Marielles possam nascer, novas meninas negras da periferia, que entrem numa universidade, que possam se eleger, que possam ser representantes da sociedade, se é esse o lugar que a gente quer, ou se a gente quer viver num lugar onde uma menina, se for eleita, vai ser assassinada. Essa é uma escolha que a gente tem que entender que é nossa. A Marielle não foi morta por acaso. Houve um mandante e até agora, mais de três anos depois, a gente não sabe quem mandou matar. Qual é o país que a gente quer viver? Se é um país que novas Marielles vão nascer e vão viver e vão produzir outras e outras e outras, ou se a gente vai viver num país que as Marielles são mortas. Mas ela estava fazendo... Essa é uma escolha, cacete, que a gente vai ter que fazer, porque esses caras não mataram a sua Marielle. Esses caras mataram a Marielle e esses caras tentaram matar a ideia de uma Marielle. Porque não podem ter outras Marielles. Eles querem matar todas as Marielles. Mas a gente vai ter que ver. Vamos lá.